Olá, meus guerreiros e guerreiras alfartanas da saúde. Estamos aqui, então, de volta, né, dando continuidade ao nosso assunto de saúde da mulher. E aí, no nosso bloco anterior, a gente viu um pouco da questão dos fatores de risco, né, quando que fatores de risco presentes, a gestante, ela pode continuar no atendimento do pré-natal de baixo risco, né, que a gente chama hoje de risco habitual, e quando que ela deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco. Então, a gente viu toda a questão de todos aqueles fatores de risco e suas categorias, né. E aí, agora, a gente vai entrar, de fato, na parte das emergências obstétricas, as principais emergências obstétricas que despencam em prova, tá. Então, a gente vai aí falar com mais ênfase naquelas que, justamente, são as que mais despencam em prova, porque são as que mais levam, acarretam risco de vida, né, maior de comorbidades, de morbidades maiores para essa mulher e esse bebê. Então, assim, vocês já devem estar cansados de ver esse assunto, esses assuntos, dessas emergências obstétricas, mas vocês vão perceber que sempre tem um detalhe que a gente tem que ficar mais atento. E são questões, gente, que são muito batidas, então, são relativamente fáceis, porque acabou entrando por osmose. A gente vive vendo, né, vive respondendo questões, são muito batidas. Então, são questões que a gente não pode se dar ao luxo de errar, tá, porque o nosso colega, ele facilmente vai acertar, eu diria colega, não concorrente, tá bom, galera? Nós não temos concorrente aqui, né, nosso concorrente somos nós mesmos. Mas, assim, o seu colega, ele acertou essa questão, você errou, você já está aí muito atrás, porque são questões que a maioria vai acertar. Então, a gente não pode errar, tá bom? Então, a gente vai iniciar aí com as síndromes hipertensivas da gravidez, um bora aí do nosso material, então, para a gente não perder tempo. Então, galera, a gente vai começar aí, né, síndromes hipertensivas da gravidez, e a gente vai começar falando o quê? Da hipertensão crônica. Bem que a gente já vai ver que temos três informações muito importantes. Quando é que a hipertensão é crônica? Quando ela é observada antes da gravidez, ou antes de 20 semanas, ou diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez, e que não se resolve até 12 semanas após o parto. Bom, galera, então, hipertensão crônica pode ser... Aí nós temos três informações. Aquela hipertensão que a mulher sabe que tem, já trata antes da gravidez, é uma hipertensão crônica. A hipertensão que surge antes de 20 semanas é considerada uma hipertensão crônica, tá? Pode ter, a gente vai ver mais na frente aí, podem ter outras situações, mas a pressão arterial começou a elevar, né, alteradamente, antes de 20 semanas é uma hipertensão crônica. Ou também aqueles casos em que, independente de quando essa pressão aumentou, qual foi o período da gestação, se foi antes de 20 semanas, se foi depois de 20 semanas, se essa mulher chegou a ter alguma outra alteração, como, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, independente de qualquer desses fatores. Mas essa pressão, ela não se normalizou antes de 12 semanas após o parto, ela também é uma hipertensão crônica, tá? Então, a hipertensão crônica na gestante são dessas três situações. E aí, quando que a pressão arterial, ela vai ser considerada uma hipertensão? Quando ela for, olha bem aqui esse detalhe, ó, igual ou maior que 140 por 90. Por que que eu tô mandando vocês prestarem atenção nesse detalhe? Se a gente for aí, até mesmo em materiais do Ministério da Saúde, como, por exemplo, o protocolo de atenção básica, né, de 2016, lá coloca só o sinalzinho de maior. Então, hipertensão, pressão arterial maior que 140 por 90. No caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, coloca como igual ou maior que 140 por 90. Então, a pressão arterial, nesse caso, já vai ser considerada a partir de 140 por 90. Então, não é hipertensão quando for 139 por 89. A partir de 140 por 90 já é considerada hipertensão. E deve ser baseada na média de pelo menos duas medidas. Aqui, gente, vocês têm sempre que se atentar aos detalhes, tá bom? Então, duas medidas. Aos detalhes, porque são os detalhes que eles vão sempre querer focar. Justamente porque são questões batidas. Então, aqui, ó, esses detalhes, tá? A gestante tem que estar sentada, o braço no mesmo nível do coração, o manguito tem que ser apropriado para a gestante, se ela é obesa, se ela está acima do peso. Considerar os maiores valores, ó, prestem atenção, tá? E os aparelhos digitais, eles só devem ser utilizados se forem corretamente validados para uso em pré-eclâmpsia. Quando eu falo dos detalhes, que a gente não pode se perder nos detalhes desses assuntos que relativamente são fáceis por serem muito conhecidos, é isso que eu estou falando para vocês. Porque, de repente, todo concurseiro aí sabe qual é o valor que é considerado hipertensão, o que é uma hipertensão crônica, o que é uma pré-eclâmpsia, mas, às vezes, não se atentam a esses detalhes. Então, por exemplo, o valor maior é que vai ser considerado. Ou seja, se cair lá na sua prova, ah, foi verificada a pressão da gestante no braço direito e deu X, e no braço esquerdo deu Y, o valor. Qual vai ser o valor que vai ser considerado para o caso dela? Ah, o valor da pressão arterial vai ser aquele que for maior. Certo, aí a gente entra aqui, então, na pré-eclâmpsia, né? Nossa famosa pré-eclâmpsia, uma das principais causas aí até de óbitos em mulheres gestantes. Então, a pré-eclâmpsia, gente, aparece após 20 semanas de gestação. Então, antes é o quê? Hipertensão crônica. E desaparece até 12 semanas após o parto. Se persistir, vai ser o quê? Hipertensão crônica. Então, vocês podem ver que a hipertensão crônica, ela pode ser decorrente de uma pré-eclâmpsia também, tá? E aí vamos para os detalhes. Pode acontecer antes de 20 semanas? Pode. Quando? Nos casos de doença trofoblástica, gestacional e hidropsia fetal. Pode ser com ou sem proteínura? Pode. Então, esses detalhes, vocês têm que ficar atentos. A pré-eclâmpsia não é obrigatório que tenha proteínura. E a gente vai ver já já quando que vai ser considerado pré-eclâmpsia na ausência de proteínura. Então, se aparecer lá na sua prova, pré-eclâmpsia, ela é diagnosticada obrigatoriamente, ou qualquer outro termo, qualquer advérbio que vai te dizer que é de forma exclusiva com hipertensão, no caso, igual ou maior que 140 por 90, e proteínura, ou alguns dos outros sinais e sintomas que a gente vai falar, não, tá errado. Porque obrigatoriamente a pré-eclâmpsia não precisa ter proteínura. E o que é que é a proteínura? É a excreção de 300 miligramas, né, ou 0,3 gramas, a gente vê que menos de meio grama de proteína, ou mais em urina de 24 horas, ou uma cruz, ou mais na fita em duas ocasiões. Aí, voltando na proteínura, então, quando que na ausência da proteínura a gente vai dizer que essa mulher tem pré-eclâmpsia? Quando essa pressão, essa hipertensão arterial vier acompanhada de cefaleia, distúrbios visuais, né, como escotomas, dor abdominal, plaquetopenia e aumento de enzimas hepáticas. Então, a pré-eclâmpsia, galera, pode ser classificada em leve ou grave, tá? São, hoje, de forma prática, a gente não tem mais essa classificação de leve ou grave, né, de forma prática que eu digo, porque se um profissional percebe que essa mulher já está com uma pré-eclâmpsia, não vai tratá-la como uma pré-eclâmpsia leve, não vai dizer assim, ah, essa mulher tem uma pré-eclâmpsia leve, porque um quadro de pré-eclâmpsia, ele já se torna preocupante, independente, né, de qualquer presença, de qualquer sintomas, do valor da pressão, enfim, mas a nível teórico, para a prova, a gente tem que se basear nos livros, né, nos protocolos, nos manuais, ela ainda é considerada em leve, classificada em leve ou grave, de acordo com o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, que ainda é vigente, tá? Então, a pré-eclâmpsia leve vai ser aquela que a pressão está alterada, né, está aumentada, e que você, de repente, tem uma proteinúria leve ali, como aquela de 0,3 gramas ou meio grama, né, 0,5, enfim. Então, a gente vai ver aqui agora no próximo quadro, quando que ela vai ser considerada uma pré-eclâmpsia grave. Então, a pré-eclâmpsia, ela passa a ser considerada grave quando a pressão arterial diastólica foi igual ou maior que 110. Olha esse outro detalhe. Se aparecer na sua prova que a gestante está com uma hipertensão arterial de 200 por 8, você vai dizer que é uma pré-eclâmpsia grave de acordo com a literatura, né, de acordo com os manuais do Ministério da Saúde. Você vai dizer que é uma pré-eclâmpsia grave? Não. Por quê? Porque para o caderno de atenção básico, a pré-eclâmpsia grave só leva em conta a pressão arterial diastólica. Isso se for apenas esse fator, né, se ele estiver falando só da pressão e, de repente, uma presença de uma proteinúria aí abaixo de meio, abaixo de 1 grama. Mas, então, se ele falou aí uma pressão sistólica muito alta e a pressão diastólica menor que 110 não é considerado pré-eclâmpsia grave. Aí são esses detalhes que eu quero que você fique atento. Proteinúria igual ou maior que 2 gramas em 24 horas ou 2 tracinhos positivos. Oligúria, menor que 500 ml por dia. Creatinina, maior que 1,2. Sinais de encefalopatia hipertensiva, né, que são aqueles distúrbios visuais, como os escotomas, que são aqueles pontinhos. Ecefaleia. Dor epigástrica ou no hipocôndrio direito, evidência clínica de coagulopatia, plaquetopenia, enzimas hepáticas aumentadas, bilirrubina e presença de esquizócitos em esfregaço de sangue periférico, né. Esquizócitos são aqueles fragmentos de hemácias. Então, isso quer dizer que essa mulher está provavelmente tendo uma hemólise. E aí a gente entra na eclâmpsia. Qual vai ser a diferença da eclâmpsia para a pré-eclâmpsia? Isso aí também está batido, todos vocês já sabem, que é a presença de convulsão. Então, a eclâmpsia é tudo que tem na pré-eclâmpsia adicionado à convulsão, que torna o quadro infinitamente mais grave. Então, por exemplo, a pré-eclâmpsia, teoricamente, ela pode ser classificada em leve ou grave. A eclâmpsia não existe classificação, porque a partir do momento que tem um quadro de eclâmpsia, é um quadro de gravidade gestacional. Bom, então aí, né, convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo. Qualquer quadro hipertensivo. Tá? E aqui tem que ser descartado casos de epilepsia ou casos infecciosos, quadros infecciosos. Pode ocorrer aqui, ó, outro detalhe. Ocorre apenas na gestaça durante a gravidez? Não. Pode ocorrer também no parto, no porpério imediato. A pré-eclâmpsia também pode ser sobreposta à hipertensão crônica, que foi aquilo que eu falei pra vocês. Então, a mulher, ela pode ter uma hipertensão crônica e após 20 semanas, ela aparecer aí com sinais e sintomas sugestivos de pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. E essa condição aqui, ó, de pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica é mais grave e a proteinúria surge ou piora após a vigésima semana de gravidez, podendo também surgir trombocitopenia. E a hipertensão gestacional sem proteinúria? Então, gente, quando a gente fala a hipertensão gestacional, a gente tem que ficar atento a esses termos. Hipertensão gestacional para os manuais, para o Ministério da Saúde, hipertensão gestacional não é a mesma coisa de uma hipertensão crônica na gestação, não é a mesma coisa de uma pré-eclâmpsia. A hipertensão considerada gestacional, esse termo genérico, é aquela hipertensão que surge sem proteinúria ou sem qualquer outro sinal e sintoma que sugere pré-eclâmpsia. Então, por exemplo, não é porque a mulher surgiu com uma pressão arterial de 150 por 90 após a vigésima semana de gestação que ela tem uma pré-eclâmpsia. Se ela não tiver nenhum daqueles outros sinais ou sintomas ou presença de proteinúria, ela não tem pré-eclâmpsia. Ela tem uma hipertensão gestacional. Então, independe se é antes ou se é depois da vigésima semana. Então, a pré-eclâmpsia, ela deve ser afastada. No caso da hipertensão gestacional, essa nomenclatura é quando não tem pré-eclâmpsia, mas todas as condutas, elas devem ser como se fosse para pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia deve ser afastada, mas deve-se seguir as condutas clínicas e obstétricas recomendadas para pré-eclâmpsia. Hipertensão transitória da gravidez é aquela que retorna ao normal até 12 semanas após o parto e a hipertensão crônica é aquela que persiste após 12 semanas do parto. E quando saber se é pré-eclâmpsia ou não após a segunda metade da gestação, que foi o que eu acabei de falar para vocês, não é porque essa hipertensão surgiu após a vigésima metade da gestação, que é após a vigésima semana, após a segunda metade da gestação, que é um caso de pré-eclâmpsia. Se for um aumento isolado e não tão alto, é uma hipertensão gestacional apenas. E como que a gente vai diferenciar? Então, tem vários exames que devem ser solicitados quando essa mulher surge com esses quadros de hipertensão para a gente diferenciar se é pré-eclâmpsia ou não. Então, a hemoglobina e hematócrito, se aparecer hemoconcentração, é indicativo de gravidade. Pré-eclâmpsia grave, então, hemoconcentração, trombocitopenia sugere pré-eclâmpsia, proteínura indica pré-eclâmpsia, os níveis de creatinina elevados ou em elevação sugerem pré-eclâmpsia, principalmente na presença de oligúria, os níveis céricos de ácido úrico aumentados também sugerem pré-eclâmpsia, os níveis céricos de transaminases também vai sugerir pré-eclâmpsia, e albumina e perfil de coagulação. No caso, a hipoalbumemia, a diminuição da albumina vai indicar a extensão da lesão endotelial e a presença de hemólise e possível coagulopatia. Isso aqui também sugere a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia leve, então. Como eu falei para vocês, a pré-eclâmpsia pode ser... Aqui, no caso, a gente vai dar início nas condutas que devem ser tomadas nos casos das síndromes hipertensivas. Então, a gente viu que a pré-eclâmpsia pode ser leve ou grave. Nos casos de pré-eclâmpsia leve, quais são as condutas a serem tomadas? E aí, na pré-eclâmpsia leve, a gente vai considerar as condutas de acordo com o período da gestação, se a gestação é a termo ou se a gestação é pré-termo. Então, quais são as condutas nas síndromes hipertensivas da gravidez? Pré-eclâmpsia leve, gestação a termo, ou seja, a mulher está ali já pronta para parir. Então, se ela já está no tempo de parir, essas mulheres devem ser hospitalizadas, tendo em vista que a qualquer momento ela pode apresentar um trabalho de parto. Um detalhe importantíssimo que eu já vi cair muito em prova e muita gente errar, a dieta dela é normosódica. Isso aqui, gente, é batata. Quem não se atenta a esses detalhes ou quem nunca se debruçou de fato para estudar essa parte de síndromes hipertensivas, erra essa questão. Ou se nunca viu uma questão anterior. E olha que já caiu muito. E muita gente erra. Por quê? Quando a gente pensa em pressão arterial e hipertensão arterial, o que a gente pensa em diminuir a quantidade de sal? Logo, a gente pensa que essa gestante vai ser internada e vai ter que ter uma dieta hipossódica. Na prática, é isso que acontece. Mas, na teoria, tá? Para o Ministério da Saúde, não é necessário uma dieta hipossódica. A dieta dela é normossódica. Então, manter uma dieta normossódica e repouso relativo. Outra situação também que eu já vi cair muito quando se coloca repouso absoluto e as pessoas confundem. Lembrem que aqui está com hiperclampsia leve. Não há necessidade de tratamento medicamentoso. Outro detalhe que também quebra muito as pernas das pessoas. Então, em pré-eclampsia leve, não há necessidade de tratamento medicamentoso. Pré-eclampsia leve, gestação pré-termo. Ou seja, a mulher lá ainda não está no momento nas semanas gestacionais de parto. Iniciar controle ambulatorial quando, após a hospitalização, as condições materno-fetais estiverem estáveis. Então, o que ele está dizendo? Vem aqui para você. Após a hospitalização, está tudo certinho com essa gestante, esse bebê, manter controle ambulatorial. Então, da mesma forma, a hipertensão leve nessa mulher com gestação pré-termo, a primeira conduta é hospitalizar. Por quê? Para se observar como é que estão essas situações maternas e fetais. As condições vitais. Então, nem que seja por 24 horas. Essa mulher tem que ficar em observação para poder se investigar. Está tudo mantido, vitalidade preservada. Ela é dada alta, ela retorna para a sua casa e vai manter um atendimento rigoroso ambulatorialmente. Porém, tem algumas situações em que ela deve retornar imediatamente ao hospital. Quais são essas situações? Sim, não. Mas antes disso, então, quais são as recomendações quando ela retorna para a sua casa? As consultas semanais, repouso relativo, sempre o repouso relativo aqui, galera. Lembrem que nós estamos na pré-eclâmpsia leve ainda. Pesar diariamente pela manhã, a proteínura é na fita semanalmente, lembrem aqui dos períodos, dos intervalos. Então, diariamente é o peso, semanalmente a verificação da proteínura e diariamente, pelo menos uma vez ao dia, medir a pressão arterial. Pelo menos uma vez ao dia. Certo? E aí, então, como eu falei para vocês, quando que essa mulher tem que retornar imediatamente ao hospital? Quando essa pressão for maior ou igual a 150 por 100 miligramas de mercúrio, quando a proteínura aumentar para duas cruzes na fita, lembrem que ela está em casa, então ela não vai fazer, ela vai fazer sempre o que é mais prático. Então, o exame na fita deu duas cruzes, retorna. Aumento exagerado de peso, cefaleia grave persistente, isso aqui, gente, é pelo menos um. Surgiu um, uma condição dessa aqui, ela já deve retornar imediatamente ao hospital. Do abdominal persistente, principalmente na região epigástrica e no hipocôndrio direito, sangramento vaginal, presença de contrações uterinas regulares, presença de distúrbios visuais como diplopia, fotofobia, escotomas, etc. Náuseas e vômitos persistentes e diminuição dos movimentos fetais. E quais são as indicações de parto? Nós temos as indicações maternas e fetais. As indicações maternas vão... Gente, lembrando que aqui nós estamos falando de pré-eclâmpsia, tá? Leve, pré-eclâmpsia grave. Pré-eclâmpsia leve, desculpa, pré-eclâmpsia leve a termo e pré-eclâmpsia leve pré-termo. E então a gente vai falar agora das condições de parto dessa pré-eclâmpsia. Quais são as indicações maternas do parto? Aumento persistente da pressão arterial até níveis de gravidade, que a gente viu lá principalmente a diastólica. Cefaleia grave, distúrbios visuais persistentes, dor epigástrica grave, persistente, náuseas ou vômitos. Então, de novo, se aparecer apenas um desses aqui já é indicativo de parto. Deterioração progressiva da função hepática, da função renal, suspeita de descolamento de placenta e trabalho de parto ou sangramento. E as indicações fetais? Restrição grave do crescimento fetal, suspeita ou comprometimento da vitalidade fetal. Então, crescimento fetal, vitalidade fetal, líquido amniótico diminuído e idade gestacional de 40 semanas. Já são indicativas de parto na pré-eclâmpsia. Muito, muito, muito importante. A antecipação do parto é o único tratamento definitivo para a pré-eclâmpsia. Quando se fala de antecipação do parto é porque, teoricamente, essa mulher ainda não está em trabalho de parto. Independe de ser pré-termo ou a termo, a indicação é realizar o parto para acabar definitivamente. Ou seja, na pré-eclâmpsia você vai tratar ali para manter algo estabilizado. Mas não tem tratamento que vai acabar definitivamente com a pré-eclâmpsia. Apenas o parto. É a única conduta. Único tratamento. E a pré-eclâmpsia grave, ela vai ter que ser internada imediatamente, solicitados todos os exames e avaliar as condições maternas e fetais. A idade gestacional entre 24 e menos de 34 semanas, 33 semanas e 6 dias, as gestantes devem ser admitidas e observadas por 24 horas para determinarem qual vai ser a conduta. Então, administrar aqui, gente, a gente vê que é pré-termo abaixo de 34 semanas. administrar sulfato de magnésio, uso de corticóide, antipertensivos de ação rápida, exames laboratoriais e a dieta, ela é suspensa temporariamente. Apenas líquidos, né? Uma dieta líquida. E após 24 horas de observação, interromper o sulfato de magnésio, diminuir a verificação da pressão, ou, desculpa, aumentar o intervalo da verificação da pressão arterial, contagem de plaquetas diariamente, creatinina, bilirrubina, que todos os marcadores de dois em dois dias, repetir proteína de 24 horas toda semana, medicação antipertensiva para manter a pressão arterial entre 140 por 90 e 150 por 100, o CTB, que é a cardiotocografia fetal diariamente, e o perfil biofísico fetal duas vezes por semana, que é o PBF, avaliação do crescimento fetal pela ultrassonografia a cada duas semanas, e o doperfluxometria fetal semanalmente. E quais são as indicações de parto para a pré-eclâmpsia grave? Da mesma forma, nós temos tanto indicações maternas quanto fetais. As indicações maternas, pressão arterial persistente que vai indicar maior valor maior ou igual que 160 por 110. Quando essa mulher, ela evolui para a eclâmpsia, a gente tem que realizar o parto. Depois de estabilizada a convulsão, a primeira conduta é realizar o parto. Aqui, no caso, é interrupção da gestação, não é, gente? Não é do parto. Interrupção da gestação. Plaquetas duas vezes acima do limite, do epigástrica ou hipocôndrio direito, edema pulmonar, elevação da creatinina sérica de forma progressiva, uma oligúria grave, descolamento de placenta e cefaleia com distúrbios visuais persistentes. E no caso das indicações fetais, são três. No caso da pré-eclâmpsia grave, comprometimento dos testes de avaliação de vitalidade fetal, oligoidrâmio, que é a diminuição do líquido amniótico, e a restrição do crescimento fetal. Bom, galera, então é isso. A gente vai continuar a parte de síndromes hipertensivas no outro bloco, que é muito extenso, a gente vai falar aí, então, dando continuidade das condutas nas síndromes hipertensivas. Tá bom? Então é isso. Espero vocês no nosso próximo bloco. Tchau, tchau.